A Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Aqui quem fala é o Pastor João, da cidade de Turama. Estou aqui gravando esse vídeo para mostrar aqui como que está ficando a igreja, a futura reagem aqui na cidade de Turama. Olha só, irmãos, como que está ficando, né? Estamos organizando, nos preparando para a inauguração e os irmãos estejam ajudando, né? Cooperando nesta obra. Nós estamos aqui para pregar a sã doutrina do Senhor, do corpo, da alma e do espírito e olha só, irmãos, está faltando colocar o adesivo e colocar a fachada lá na frente da igreja. Nós pintamos hoje, juntamente com os irmãos que nos ajudaram e olha só, irmãos, está uma benção. Deus é conosco. Deus é na vida dos teus servos que pregam a verdadeira palavra, que servem a Ele de corpo, alma e espírito. Jesus está voltando, igreja. É tempo de se arrepender e nós estamos aqui para levar a verdade para as pessoas que estão no erro, para aqueles que estão sendo enganados pelos falsos profetas. Jesus quer que o povo se arrependa e viva em santidade. Então, meus irmãos, olha só como está a obra aqui, irmãos. Deus está levantando esta obra aqui em Turama. E eu peço que os irmãos estejam em oração, em favor desta igreja, em favor desta obra. Deus vai operar sinais e maravilhas neste lugar. E haverá muitas curas e libertações para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.